Música Tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassas Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Que vixe que gostoso, eu quero mais Música Juliette, um beijão Tua língua passa devagarinho no meu corpo Eu gosto quando tu me amassas 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 Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Eu gosto quando tu me amassas 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 Eu gosto quando tu me amassas